Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Debalha nossa, nossa Assim você mata Ai, se eu te pego Ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você mata Ai, se eu te pego Ai, se eu te pego Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa Assim você mata Ai, se eu te pego Ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, se eu te pego Nossa, nossa, se você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Ai, se você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Nossa Nossa, nossa, se você me mata Ai, ai, se eu te pego Felícia, delícia Ah, se você me mata Ai, se eu te pego Ai, se eu te pego Ai, se eu te pego Minhaça Ai, se eu te pego Ai, se eu te pego